A caravana do Assembleia em Ação chega a Imperatriz no próximo dia 14 de fevereiro. Essa é a quarta edição do programa e a primeira de 2020. Sucesso nas edições anteriores, o Assembleia em Ação quer aproximar ainda mais os deputados estaduais dos cidadãos baranhenses, fazendo com que a população conheça o trabalho do Legislativo. E agora nós vamos à cidade de Imperatriz, onde teremos mais uma edição, edição importante, Imperatriz é a segunda maior cidade do Estado. Lá estarão não só representantes de Imperatriz, mas das cidades do entorno. E este programa está atingindo bem o seu objetivo, que é aproximar a Assembleia, os deputados estaduais, da população. O Assembleia em Ação é uma oportunidade de interação e troca de conhecimento com vereadores, gestores e a população de cada região. É a Assembleia Legislativa do Maranhão indo ao encontro do povo.